21 anos fortalecendo a família, a festa de avivamento marcou o aniversário do Vale da Bênção, local onde é hoje o centenário centro de convenções. Para celebrar a data foi realizada a conferência que contou com participação de cantores convidados. Durante as três noites, centenas de pessoas se converteram a Cristo. O maior sinal de avivamento não é simplesmente o movimento, embora avivamento gere movimento, mas o maior sinal é salvação de vidas e estamos pedindo a Deus para que não menos de 150 vidas sejam restauradas, reconciliadas, salvas pelo Senhor até o final dessa grande festa que é a festa do avivamento, comemorando 21 anos dessa amada igreja. O Vale da Bênção foi adquirido pela Assembleia de Deus em Belém em 1995, durante o pastorado de Firmino Gouveia, e recebeu esse nome em razão da inclinação do terreno. Em 2010, o local foi escolhido para abrigar o centro de convenções e aumentar a capacidade de 2 mil para 22 mil lugares, com isolamento acústico e sistema de refrigeração mais modernos no mercado. Uma obra grandiosa, realizada em tempo recorde de um ano. As pessoas diziam que era loucura do pastor Samuel, mas o Senhor estava na frente e nos auxiliou para que houvesse a construção do Centenário Centro de Convenções. E o aniversário do Centenário foi aqui. Atualmente, o Templo Vale da Bênção, o Centenário Centro de Convenções, possui cerca de 3 mil membros e congregados e realiza 5 cultos diários, lugar muito especial para quem faz parte dessa história. Aqui é um lugar muito especial, um lugar que a gente tem um carinho muito grande, porque foi aqui que o Senhor nos transformou, porque nós éramos do mundo. Nós viemos através de um convite, um simples convite. E aí eu passei a gostar, eu vi não só gostar, o Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas. Trabalhando de uma forma tão maravilhosa, que hoje nós estamos aqui pela misericórdia dele. Eu nunca imaginei a chegar onde nós estamos assim como pastores da igreja. Nós somos ovelhas, sim, mas como pastores, como os titulares da igreja, eu nunca imaginava. Eu nunca imaginava.